Alvísceras, alvísceras, a palavra estro, o que significa a palavra estro? E-S-T-R-O, estro é um substantivo masculino, geralmente aplicado aos artistas, disse de artistas, na verdade não é um adjetivo que qualifica um artista, mas é uma coisa que o artista possui, ou seja, um substantivo mesmo. Então eu posso dizer, por exemplo, o estro de Shakespeare, o estro de Pelé, o estro de Michelangelo Bonarotti, o estro de qualquer artista, Galvão Bueno, de Tony Ramos, qualquer tipo de artista. Mas o que é estro? O estro é um entusiasmo artístico, é uma riqueza de criação, uma espécie de genialidade, um gênio criador. Por isso também se diz, dos animais, quando estão no cio, que eles estão no estro. Ou seja, o cio animal, que para quem não lembra, é um estado no qual a fêmea especialmente se encontra biologicamente predisposta para fecundar, ele é um estado de excitação. No final das contas, o estro e o cio nada mais são do que um estado de excitação. O primeiro, excitação intelectual. O segundo, excitação biológica ou erótica. Por exemplo, podemos citar no livro Dicionário de Sinônimos de Rocha Pombo, que é epigrafado aí, prefaciado pelo Evanildo Bechara, quando ele vai se referir ao Rocha Pombo, ele lá pelas tantas, ele diz assim. Ele diz assim. Também não lhe faltava o estro para o poemeto Guaíra, saído em 1886. Ou seja, também não lhe faltava o ímpeto artístico, o gênio criador, a excitação intelectual, o entusiasmo artístico para o poemeto Guaíra, saído em 1886. Então, esse foi o substantivo masculino extra.